E aí pessoal batidão do cachorrão, quem mandou essa foto, esse pedido aí, foi a nossa amiga, a Cida, tá? A nossa amiga Cida Arte, que é de Minas Gerais, nós estamos em Montes Claros, que vamos para a cidade do Roberto Ney, lá em São Francisco, Minas Gerais, viu pessoal, tá chovendo aqui, agora tá parando, acabando a chuva aí, tá caindo uns pinguinhos aí, não enfrenta a garagem do sorriso romântico, se você mandar um vídeo aqui, falando do canal Carlos Costa, vai ter uma garagem, primeiro tem que fazer 500 visualizações, até a carreta, né, aquela carreta, na lá, infusão e a carreta, tá? Beleza, pessoal, vamos ligar aqui, já parou a chuva, beleza, estamos saindo, né, só para prender mão, e vamos lá para a cidade de São Francisco, aqui em Minas Gerais, já vamos dar um abraço para minha amiga, essa nova amiga minha aí, que é a Cida Arte, que está mandando muitos cantores para a gente aqui, ela é de Minas Gerais, está mandando muitos mineiros aqui para nós, né, geralmente eu estou fazendo muitos pessoal lá do, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, né, do Ceará, Marquia, e aí também, de Goiânia, está fazendo aquele lado tudo lá, muito pessoal de lá, agora de Minas Gerais tinha poucos, agora estamos com a Cida, está mandando sempre aí, pessoal novo aí, aqui no nosso canal, pessoal mineiro, Roberto Ney, do Quartidão do Cachorrão, Olá pessoal, a garagem sensacional lá, hein, só fazer 500 visualizações, vambora pessoal, vambora que nós temos aqui de 140 km para rodar, hein, aqui dentro do bolsão, só nos zap zap, bacana, vamos lá para a cidade de São Francisco, cidade de Minas Gerais, e aí o pessoal, São Francisco de Minas Gerais, estamos no mapa Brasil Bulls, mapa que nós estamos começando, logo logo eu pego o nome do rapaz, que eu não peguei ainda não, mas todo mundo já vai conhecer, ele que é o cara que faz aqui, de Amantino, e Amantina, Curvelo, Pirapora, São Francisco de Minas Gerais, Roberto Ney, do Quartidão do Cachorrão, depois da chuva vem o sol, né, olha que bacana, está até refletindo ali na água, que ficou no asfalto, né, que louco, hein, que bacana, hein, a chuva que deu agora, que eu vim pra cá, com o nosso Sérgio Silva, né, o safadinho do forró, eu vim pra cá, que ele é desse lado aqui, né, então já, peguei uma chuva danada no final da viagem, né, vocês vão ver todos esses vídeos, e essa, é, no nosso canal, tem que se inscrever aí, pessoal, e comentar, pra dar uma força pra esse canal, o canal que divulga bastante cantor aí, aqueles que já são muito famosos, aqueles que estão comissões, aqueles que já estão comissões, aqueles que já estão comissões, né, precisamos que vocês se inscrevam, tá, vamos continuar, eu continuar fazendo esses vídeos, já temos mais de 4.100 vídeos, tudo voltado para bandas e canudos, né, está aí, a música, show de bola, vamos embora, tem quem tá comissões, né, tá. O T Roberto Neves no batidão do cachorrão, ela tá sempre com a gente aqui há muitos anos já há três anos ela está sempre dando essa força aqui para nós então é isso aí bora aí esse crédito da foto é para sinta artes tá vira essa foto artes para você ter um vídeo aqui você tem que ter uma foto artes igual essa tá uma parecida pode ser e também a música de áudio do palco de áudio também agora ou no youtube cd pelo menos de 20 minutos lá tocando lá beleza já tá manda single single eu não aceito aqui é o vídeo sem edição não tem um tempo de edição todo dia seis vídeos aí não dá para você deixar a edição é fazer só um vídeo aí é isso aí escolha né ou faz edição ou faz vídeo ou divulga né pessoal edição é para aqueles canal que tá que são mais profissionais né canal que o cara né tem bastante tempo é um vídeo por semana né aqui é o canal do improviso pessoal tudo no improviso ainda isso é isso que a nova nova pegada da televisão do youtube é cada um tem o seu jeito né o jeito é esse eu comecei desse jeito não fica fazendo edição minha é tirando 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 as coisas que acontece na durante o vídeo do que eu falo é direto do jeito que eu faço tipo live beleza vamos embora deixa diamantina da que lagoa na campanha para terra de virgínia lune terra de zacarinha aí pessoal da virgínia lune já tem olhos tá com oliva ferro e é um cantor muito bom também que eles estão lá na rádio elite beleza toda sexta-feira às 17 horas tá e às 20 horas reprise já reprise beleza ontem vai pra lá te vai pra lá tava lá agora vem pra cá eu vim onde eu vou entrar aqui são francisco pra cá tira foto foto por ver o sete lagoas são e aí é o roberto rio batidando no batidão do cachorro ó o solzão tá pegando no busão refletindo no asfalto vão esse meu amigo brasil busca fazer dinheiro fazendo bom trabalho aqui no papo dele no simulador e agora na mansão pois a chuva dá um pouco de vinho mesmo guardinha né tá no ladrão o ladrinho meio que tu tá com o ladrão então francisco pessoal da manhã na balada madeireira aí essa madeira aí tem documento são francisco pessoal também para são francisco para lá é pirapora já tá com o rapinheiro na balada eu falava entrando aqui uma mulherada o meu céus tinha os vídeos só de 10 minutos tirou o meu irmão pode ser um dia não está aí minha amiga se da mãe se da máquina não se da arte toda hora fácil da marca que aquela aquela bonitona lá que era da escolinha do professor lá e tem uma loirona não sempre falo então é o seguinte pessoal não deixe de compartilhar viu eu acho que compartilha bastante aí para você conseguir a carreta 500 visualizações vai ter a carreta do fio tá bom então bora lá bora lá bora lá fazer a carreta aí tá aí toda bonita olha que legal essa imagem aqui né tire foto hein pessoal tira foto por isso que dá uma agarradinha fica foco dando a foto que legal hein tá aqui dentro da casa já está já está escurecendo hein pessoal aqui na área e são francisco direto olha aí tem que estar já são 16 horas e 38 segundos é tudo né e aí tá aí tá aí meu amigo até isso também ele tem tem que fazer o meu irmão e aí tá aí tá aí tá aí meu amigo até isso também ele tem que fazer o meu irmão mas a foto arte também se você precisar para a galera do Brasil deixa assim para ir no canal beleza beijou hein beleza, bacana parando parando, parando, parando segura, gruenta, aguenta no freio tirar foto aqui São Francisco chegando para a galera do Brasil para curtir ao sono do cachorrão vamos passar um aqui isso aí, show de bola nosso bebê 1800, bacana de bola isso aí pontos claros para voltar, né Diamantina centro histórico isso aí vamos direto ali vamos parar já aí na frente já chegamos aí em Minas Gerais beleza o tempo já está duvado agora o tempo mudou legal hein isso aí pessoal todo dia vídeos inéditos no nosso canal não deixe de se inscrever 7 horas da manhã já tem vídeo aí saindo diariamente às 10h30 tem outro às 15h tem outro às 17h e fora os extra né tem muitos extras aí chegando ali chegando ali na garagem eu vou ter que cair para o outro lado ali a gente vai aqui para esse lado aqui chegando na garagem o meu coração o meu corpo que é o seu calor o tempo nublou legal as batidas do meu coração vamos parar aqui na garagem já como tem show vai tio vai que nós estamos entrando aqui fotos abra a porta aí porteiro guardar nosso busão aqui já como tem show abra a porta aí porteiro abra a porta porteiro acorda vamos lá pessoal o som do cachorrão aberto o ney batidão do cachorrão e aí terminar a música nós terminamos o vídeo pessoal chegamos quase a noite sempre uma fechada aí bacana eu não queria que isso fosse um sonho pessoal quando terminar a música nós terminamos o vídeo e vai ter muito mais por aqui viu é só você nos acompanhar aí viu inscrever tá vendo estamos com 13 minutos de vídeo ficamos por aqui valeu fui e aí e aí e aí e aí